Gildeslar ne kadar parlak bu gece. Etrafuna senin kadar ışık saçamassa. Gildesler ne kadar. plenos de Neva derem nada, o questionamento de Afif sobre seu relacionamento com Neva será um desenvolvimento interessante. O interesse de Neva por Orum não é suficiente para perturbar a paz de Ira. Porém, Orum, que deve estar atento às armadilhas de Neva, continua ao lado de Ira. Esta situação mostra o quão forte é o amor de Ira e Orum contra os truques de Neva. A lealdade de Orum a Ira torna-se um ponto de resistência para resistir aos jogos de Neva. Orum demonstra seu amor por Ira em todas as oportunidades e nunca deixa de estar ao seu lado. No entanto, o plano de fusão da empresa Neva pode causar problemas para Orum. Notícias da imprensa de que a relação entre Neva e Orum teve impacto na fusão da empresa podem complicar ainda mais a situação. Ira precisa resistir à pressão de Afif e defender os seus direitos. Agora Ira precisa se manter forte e cuidar de sua própria felicidade. Ira precisa agir para ficar alerta às armadilhas de Neva e fortalecer seu vínculo com Orum. Como você acha que Ira deveria responder à pressão de Afif? Que estratégia Orum e Ira deveriam seguir contra as armadilhas de Neva? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Apesar dos plenos maliciosos de Neva, a devoção de Orum a Ira impressiona a todos. O amor de Orum por Ira continua inabalável, apesar de todos os truques de Neva. A relação de Afif com Neva aumenta a tensão na nossa mansão. Porém, a postura forte de Ira e sua crença em Orum a encorajam a superar todas as dificuldades. Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira ainda não consegue acreditar no que Orum disse. Você é minha esposa. Ira e Orum são casados? Como Ira pode confiar em Orum? O que Ira fará? Ele divide a mesma casa com Orum e Orum tranca a porta para que Ira não saia. Ira não entende o que aconteceu. Ira de repente começa a chorar. Orum sabe muito bem o motivo desse choro. Ira quer saber quem ele é e realmente quer ficar saudável. Mas isso é possível? Ira e Orum serão os mesmos de antes? Orum quer que Ira se lembre de tudo e esteja em seus braços como antes. Ira coloca a cabeça no ombro de Orum enquanto chora. Orum também nunca recusa. Ele envolve o corpo de Ira com as mãos. Ele diz que nunca vou deixar você, minha querida. Orum e Ira são os mesmos de antes? Ira ouve Orum falando ao telefone. Ele sente um medo tremendo dentro dele. O que Ira ouve? Ele não consegue acreditar no que ouve. E de repente ele pensa em fugir de casa. Orum diz que se soubesse o que eu faria com ele. Ele diz que não pode escapar e Ira assume a responsabilidade. E ele se dirige para a porta trancada. Ele também leva uma faca na mão. Se Orum atacar... Olá amigos. Hoje vamos nos concentrar no emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Embora Afif espera que Orum vá a um encontro em Bursa com Neva, vemos que os planos de Neva não funcionam. É um detalhe intrigante que se vê que te queira mostrar algo a Afif com uma foto ou mensagem nas mãos. Você pode apoiar Orum curtindo o nosso vídeo para que ele não caia nas armadilhas de Neva e construa um lar feliz com Ira. Além disso, você pode deixar contas azuis de mão olhado e emojis de coração vermelho nos comentários para que o amor de Ira e Orum nunca acabe. Embora Neva tante-se divertir com Orum, a lealdade de Orum e Ira tem precedência sobre todo o resto. Quando os planos de Neva derem nada, o questionamento de Afif sobre seu relacionamento com Neva será um desenvolvimento interessante. O interesse de Neva por Orum não é suficiente para perturbar a paz de Ira. Porém, Orum, que deve estar atento às armadilhas de Neva, continua ao lado de Ira. Esta situação mostra o quão forte é o amor de Ira e Orum contra os truques de Neva. A lealdade de Orum e Ira torna-se um ponto de resistência para resistir aos jogos de Neva. Orum demonstra seu amor por Ira em todas as oportunidades e nunca deixa de estar ao seu lado. No entanto, o plano de fusão da empresa Neva pode causar problemas para Orum. Notícias da imprensa de que a relação entre Neva e Orum teve impacto na fusão da empresa podem complicar ainda mais a situação. Ira precisa resistir à pressão de Afif e defender os seus direitos. Agora Ira precisa se manter forte e cuidar de sua própria felicidade. Ira precisa agir para ficar alerta às armadilhas de Neva e fortalecer seu vínculo com Orum. Como você acha que Ira deveria responder à pressão de Afif? Que estratégia Orum e Ira deveriam seguir contra as armadilhas de Neva? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Apesar dos planos maliciosos de Neva, a devoção de Orum a Ira impressiona a todos. O amor de Orum por Ira continua inabalável, apesar de todos os truques de Neva. A relação de Afif com Neva aumenta a tensão na nossa mansão. Porém, a postura forte de Ira e sua crença em Orum a encorajam a superar todas as dificuldades. Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.